Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, né? Dia lindo de bonito, né? E aqui no Guria Garimpa, cheio de coisas lindas, né? Então, hoje, 12 do 12, né? Última data do ano repetida, né? Eu separei pra vocês algumas peças, na verdade, são acessórios, tá? Então, o vídeo de hoje é só lenços e cintos, tá, gurias? E pra aproveitar o embalo da data 12 do 12, então, qualquer peça do vídeo de hoje vai ser 12 reais, tá, gurias? Então, aproveite pra comprar aquele lenço bacana, né? Ou aquele cintinho que tá aparecendo num vestido lá que precisa de um tchan, então, é o momento, tá, gurias? Então, esses acessórios a gente usa sempre, né? Em qualquer ocasião, tem umas coisas básicas lá no roupeiro, quer tentar usar novamente, então, bota um acessório e fica diva de novo, né? Então, lembrando, tá, do nosso sorteio, olha só, essas lindezas do mês de dezembro, a cada 200 reais, concorre, então, a essas duas bolsas, da Arezzo e da Chute, tá? Lindíssima! Então, tu pode ir garimpando, né, gurias? Não quer dizer que tu tem que comprar pra 200 reais numa compra, tá? A gente vai acumulando, é acumulativo, tá? Fechando 200, tu ganha um cupom, mais 200, outro cupom, tá? Então, mil reais são cinco coisas, tá bom? Então, bora começar? Qualquer dúvida, vocês me chamam no ato que tá aparecendo aqui em cima, tá? Pra as nossas garimpeiras novas, tá? A gente envia a caixinha pra todo o Brasil, tá? A gente reserva por, pelo menos, até três meses, tá? 90 dias, tá, gurias? Então, vocês podem seguir garimpando, a gente vai reservando pra vocês e até três meses, vocês pedem pra gente fechar a caixinha e mandar pra o endereço de vocês, certo? Então, bora começar! Primeira peça, eu tenho este, olha o chefe de segurada, esse lindo lenço, olha, gurias, ele todo, olha só que lindo a estampa dele. Beijinho cheio de frosinhas, tá? Olha só que lindo, é um lenço retangular, tá, gurias? Ó, bem comprido. Então, dá pra te usar e abusar, fazer altos looks, né, usando esses acessórios, certo? Então, vai ser, esse vai ser o nosso código 101, tá, gurias? Agora, eu tenho esse, mega lindo, olha que combinação bonita de cores. Se a minha filha tivesse que a minha filha falasse, ah, o lenço da sereia, olha só, se não é as cores da sereia, olha só, que lindo que fica esse lenço, tá? Lindíssimo! Esse vai ser o nosso código 102, tá, gurias? Olha só, linda a combinação e apenas 12 reais, né, gurias? Agora, eu tenho esse lindo, pra quem ama a rosa, ó, a Barbie, ó, é um lenço retangular também, ó, bem comprido, dá pra te usar como chalizinho, ó, olha que fica bem bacana. Deixa eu só ver que tá, a área tá meio atrapalhada com isso, ó, olha só, como ele é lindo, ó. Tipo, um chalizinho, pra quem costuma ir em culto, na igreja, né, ó, vai ser o nosso código 103, tá, gurias? Olha só, bota um broche aqui, um vestido, olha, fica lindo, olha, todo bordado, ó, muito lindo. 12 reais também, gurias, olha só. Agora, eu tenho esse aqui, gurias, ó, ele é um lenço mais quadradinho, ó, mas tá lindo também a estampa dele, ó. Lindíssimo também. E tem muita gente que usa também até pra ir pra praia, né, amarra aqui e faz um nozinho, até como blusa, né, gurias? Tu faz a moda, quem faz a moda é você, né? Então, esse vai ser o nosso código 104, tá, gurias? Agora, eu tenho esse aqui, olha, mega lindo, ó, ele é marronzinho, ó, ele tem uns brilhozinhos nas flores, ó, olha como fica bonito. Olha só, muito bonito, né, também, ó. E apenas 12 reais também, tá, gurias? Esse vai ser o código 105, tá? Nosso código 106, olha, gurias, esse é um preto, ó, ele é bem triangular, esse modelo, tá, e bem grande, ó, dá pra te usar e alusar, olha só. Olha só, por cima de um vestido pra festa, aí põe um brocha, faz um nozinho, ó, fica show, né? Então, pretinho básico, código 106, tá, gurias? Outro modelinho, esse retangular, olha, mas ele é mais, mais larguinho, tá, gurias? Esse modelinho dá pra usar até como saída de praia, né, como canga. Na internet, se tu olha os videozinhos tutoriais, tu vê vários jeitos de tu amarra e amarra dali, amarra dali. Gente, de um lenço tu fala um vestido, é inacreditável quem tem esse dom, né? Eu acho lindo, né? Então, esse lenço aqui, ó, lindo, bem praião, né? Tu pode usar também como uma canga, né, gurias? Pra quem sabe amarrar e desamarrar, ó, perfeito, tá, gurias? E só 12 reais, né, gurias? Esse vai ser o nosso código 107, tá? Outro modelinho tigrinha, olha só. Esse é mais curtinho, ó, gurias, bem fininho. Modelinho mais pra usar, assim, tipo, no pescoço, como detalhe, ó. Bem lindo também essa estampa, ó, de pertinho pra vocês verem. Esse vai ser o nosso código 108, tá, gurias? Que lindíssimo esse, essa linda estampa, né? Agora eu tenho esse verde. Bom, a Adria é apaixonada pelo verde, então eu não podia deixar de mostrar esse verde maravilhoso, né? Então, vou mostrar pra vocês como ficaria o lenço, né? Olha só, que lindo essa estampa, olha. Ele é de oncinha, ó, olha só. Lindo de bonito esse verde, amei. Verde, olha só. Ele é um lenço mais triangular, tá, gurias? Vai ser o nosso código 109, tá? Esse modelinho também é um lenço mais triangular, ó. Também pra te usar como chale por cima de um vestido, um detalhe legal, olha. Dá um nozinho, ó. Fica chips, né, gente? Olha só. Bem legal essa estampa também, ó. Também super combinável, né? Esse vai ser o código 110, tá, gurias? E agora eu tenho esse aqui. Ele é mais retangular, tá, gurias? Mas mais fininho também, ó. Dá pra te usar assim também. Ou aqueles modelinhos de tu usar por cima com broche ou amarradinho no pescoço, tá? Esse vai ser o código 111, tá? Vermelhinho. Olha a estampa deles pra você ver bem pertinho. E agora eu vou começar a mostrar pra vocês os nossos cintos, tá? Olha só. Esse aqui é aquele de elástico, tá, gurias? Olha só que linda essa fivela cheia de strass. Olha só o detalhe. Olha só. Olha só. Gente, lindíssimo, né? Põe com camisão assim preto ou branco. Nossa, super estiloso, né? Olha só. Esse vai ser o nosso código 112. E lembrando, né, gurias? Qualquer peça do vídeo de hoje, 12 reais, tá? Esse aqui também tá super fofo. Olha, gurias, também é de elástico, tá? E olha só o detalhe que ele tem aqui na frente, ó. De oncinha em branco. E olha as pedrarias aqui no cinto. Lindo de bonito, né? Esse vai ser o código 113, tá, gurias? Olha só. Lindíssima cintinha. E agora eu tenho os modelinhos mais fininhos, ó. Pra quem gosta de usar na calça ou também até mesmo em vestidos, né, que dá pra te usar, ó. Ele é aquele modelinho trançadinho, tá? Marronzinho com fivelinha, tá? Esse vai ser o código 114. E também tá 12 reais. Agora eu tenho um verdinho, ó, gurias. Só a fivelinha aqui é douradinha, olha só. Aquele modelinho trançadinho. Também super combinável. A cor do verão verde. Esse verde tá lindo, né? E também tá 12 reais, tá? Agora eu tenho esse aqui, gurias. Ele é o modelinho mais tradicional, né? Só a fivela dele é mais retangular, também douradinha. E tem esses spikes assim, ó, na pontinha dele. Todo amarelinho, ó. Pra quem gosta de usar em calça, também um cinto ideal. Agora eu tenho esse modelo também, bem estiluoso, gurias. Ele é marrom, ó. Tem fivela larga, ó. Olha só que bonito. Pra te usar com vestido, né? Olha só. Super lindo, tá? Ele é meio camurçado, gurias. Bem de pertinho, na cor caramelo. Super lindo. Agora eu tenho esse outro modelo, também lindíssimo, no rosa, gurias, ó. E esse é aquele de encaixa, ó. Encaixa em dois coisinhas. Olha que lindo que fica também. Fica super estiloso pra te usar na calça, no vestido, no camisão, né? Lindo de bonito. E esse vai ser o código 118, tá? Agora eu tenho esse aqui, gurias, ó. Chuca murcha, também, olha só. Bem trabalhado, tá? Ele é o código 119. É aquele cinto de amarração daí, tá, gurias? Vocês usam com camisão, também. Com vestido, ó. Eu tô de blusa azul, não dá pra enxergar bem. Então, eu vou botar aqui no meu braço, ó. Então, vocês conseguem enxergar bem o detalhe. Por ele ser escuro, né? Mas ele é todo trabalhado, sabe? Eu acho que até é feito manualmente, tá? Lindo também. Agora eu tenho esse modelo que eu fiquei apaixonada também. Eu tava, na verdade, aprendendo como é que fazia pra montar ele, né, gurias? Aí eu agora aprendi, ó. Ele é de encaixe. Vocês encaixam ele assim, ó. E ele fica lindo. Olha só. Super estiloso, ó. Também é de um modelo de elástico, só que, porém, é aquele mais firme, tá? Olha só. Super estiloso esse cinto, tá? Vai ser o código 120. Agora eu tenho esse modelinho lindíssimo, ó. Tá até novo, ó, gurias. Com a etiquetinha aqui. Ele é marrom também, ó. Ele é bem maleável pra te usar com calça, ó. Super lindo. Vou botar aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Olha só. Aí vocês botam assim, né? E daí furam com ele aqui. Tá pra área e faltou o furo, né? Então teria que furar de novo. Mas ele é bem comprido, tá? Olha só que lindo esses detalhes na fivela dele, né? Lindíssimo. Marrom com pedrarias, tá, gurias? E também tá apenas 12 reais, tá? Lindíssimo. Aquele lá vai ser código 121. Acho que eu esqueci de falar, né, gurias? Esse aqui é o código 122, tá? Olha só. Esse é bem artesanal. Olha, gurias. Cheio de madeirinhas, ó. Miçangas de madeira, ó. Super legal. Também com vestido basicão. Assim, tu coloca um cinto e fica super estiloso, né? Então, 12 reais também esse modelinho, tá? Então, gurias, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da seleção de cintos e lenços, né? De o Ter-Soul. Especial 12 do 12. Todas as peças 12 reais, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem no ar que está aparecendo aqui em cima, tá? E eu separo pra vocês, certo? Uma boa semana aí. Até o próximo vídeo.